Cara, a gente não tem gênio de herói não, amigo. A gente tem gênio daquele cara que se escondeu. De bundão. De bundão. Então, quando a gente tem esse gênio, a gente compreende que o nosso cérebro é vadio. Jung fala o seguinte, enquanto eu não entender que meu subconsciente tem grande parte de influência na minha vida, eu serei controlado por ele. A frase não é exatamente essa, mas a ideia é essa, a essência de Jung é essa. Então, quando eu comecei a estudar o Jung, eu comecei a ver isso. Se eu não entender, e o Jung era um psicanalista, ele tratava pessoas, e ele tratava através dos sonhos. O livro amarelo de Jung, que eu li também, que fala dos sonhos. Só que sonho, cara, não é tu abrir os classificados ali, o Jornal de Santa Catarina, também com todo o respeito ao Jornal de Santa Catarina, e dizer assim, ah, você sonhou com um livro, então jogue na loteria que você vai ganhar. Não, cara. Sonho é só você, que é o próprio consulente, que sonhou, que sabe o que a tua mente tem, o teu subconsciente tem, a tua história, o teu passado, as tuas coisas. Você escrever no livro ali, depois ver que ligações podem fazer. Porque o sonho, segundo Jung, que pode te ajudar psicologicamente, é a soma de todas as informações que tu tem ali meio misturadas. Atemporais, tal, é esse o livro amarelo de Jung. E aí o Jung entende que sim, que o subconsciente nos controla a nossa vida. E a meditação fala que é a mente. Cara, os caras estão falando a mesma coisa. Exato. E Sócrates está falando a mesma coisa. Conhece a ti mesmo, ou seja, conhece a tua mente, conhece o teu programa, observa ele e muda aquilo que tu quer. Muda aquilo que vai te fazer um homem melhor, um indivíduo melhor. Vai te tornar mais perto do Criador, mais perto da alma, mais perto do ser. Saca? Então, todos falam a mesma coisa. Só que, cara, a gente evadiu, cara. É verdade. A gente não quer gastar energia. E outra, por que a gente não quer gastar energia? Pega o livro do Ival Yahari. Ele fala na evolução do homem. O cérebro precisa economizar energia. Por quê? Porque o homem sempre, quando ele estava nas cavernas, está lá o Hilário, o Hilário das cavernas está lá de boa. Daqui a pouco, quando ele vê, ele sai para o mato, ele está atrás da moita, vem o leão e come o Hilário. Morreu. Então, quem sobreviveu? Quem passou o DNA? Aquele cara que era mais ligado. Ele está sempre guardando energia. Opa, vi um leão. Pico daqui. Opa, vi um rinoceronte. Pico daqui. Então, a gente foi passando genes adiante daqueles homens que eram mais astutos, que eram mais ligados, que eram mais fortes, que se escondiam. Cara, a gente não tem gene de herói não, amigo. Não, não mesmo. A gente tem gene daquele cara que se escondeu. De bundão. De bundão. É verdade. Então, quando a gente tem esse gene, a gente compreende, a gente compreende que o nosso cérebro evadiu. É. O nosso cérebro está sempre economizando energia. Por quê? Está aqui três homens, mais de 30 anos, tudo fortão, tal, não sei o quê. Entra um cara naquela porta ali, cara, para nos assaltar. O que a gente vai fazer? Ou a gente, como diz em lajes, cidades do interior, se acadela, se é pequena e se esconde, deixa o cara levar tudo, ou o pau come. Então, você está sempre guardando energia se o pau fechar. Você está sempre guardando energia se você precisar fugir. Por causa do teu gene, cara. E quando a gente entende isso, que a gente percebe que a gente não precisa guardar energia, porque o pau não vai fechar, como dizia o livro do Novo Iluminismo, a gente tem que compreender que essa energia precisa ser vencida. É inércia. Essa inércia precisa ser vencida. Como? Trazendo emoção para a vida. O que é trazer emoção para a vida? Vida para a própria vida, cara. Faz coisa diferente, pelo amor de Deus. Tira a bunda do sofá. Ama mais. Faz mais. Sobe. Daí vem a todos os poetas. Suba mais montanhas. Inventem mais músicas. Cantem mais lares. Faça mais amigos. Epicuro já falava, cara. Faça mais amigos. Ou seja, saia da inércia existencial. Cara, todos falam a mesma coisa. E por que que em 2021 a gente não faz, Rodrigo? Agora a minha pergunta é para você. Eu sou entrevistador. Por que que em 2021, cara, a gente continua sem fazer o que todos os grandes faziam, cara? Pior, sem ir num cebo. Comprar um livro de um cara desse para tentar melhorar a própria vida, cara. O ser humano foge da conexão hoje em dia. Eu posso culpar a tecnologia. Posso culpar qualquer coisa. Tanto que esse foi um dos fatores que durante a pandemia me fez. A falta de conectar com pessoas. E a gente falou, a gente precisa se conectar. O ser humano é uma pessoa que precisa se conectar. O ser humano não pode viver sozinho. Tanto que, até comentei, o mais grave para um ser humano hoje, ele é totalmente social, né? É uma solitária na cadeia. Nem na prisão as pessoas ficam sozinhas. Até lá elas têm que se conectar para manter uma sanidade, né? Para se conhecer ou conversar. Mas eu acho que eu não respondi a tua pergunta, né? Não, de certa forma tu respondeu porque tu me deu o gancho da solitária, né? Você pega um dos caras mais fantásticos que a gente teve, comercialmente falando, não cientificamente falando, Steven Hawking, o cara estava preso numa cadeira, cara. O cara tinha esclerose múltipla, cara. O cara escreveu livros fantásticos, populares, popularizou a ciência. E ele não acreditava em Deus, né? Só que eu acredito em Deus por causa dele. Que louco. Porque a partir do momento, tu imagina... Olha como Deus é gênio, cara. Esse cara é foda. Pensa comigo. E esse é um pensamento, acho que até para a gente, pelo adiantar da hora, para a gente guardar ele e, de certa forma, encerrando o nosso bate-papo. Se Steven Hawking fosse o Rodrigo, o Hilário, o Christian, ou qualquer pessoa normal, ele perderia, entre aspas, perderia tempo indo no cinema, fazendo um jantar para os amigos, andando no parque, fazendo o triatlon, fazendo uma atividade física, sei lá, qualquer coisa. E ele não se dedicaria tempo suficiente para pensar sobre o universo, para pensar sobre os elementos químicos, para processar essas informações científicas que ele carrega. Escreveu o universo numa casca de noz. Cara, livro fantástico, popularizou a ciência, o macro, o micro, o subatômico. Caras desses são escolhidos por Deus, cara. Einstein foi escolhido por Deus, cara. O cara colocou ele lá numa mesa, cara, para aceitar patentes, para que ele pudesse olhar por uma janela, para um relógio, e ali fazer as viagens no tempo, cara. Quem é o cara, em 1903, que olharia para um relógio em Berna e diria, porra, e se eu voar na mesma velocidade do ponteiro, porque a velocidade da luz é o que choca a minha retina e vai fazer com que eu visualize o meu cérebro, né? E se eu voar nesse banco aqui para trás, na mesma velocidade da luz do ponteiro? Aí ele chegou à conclusão que o ponteiro nunca se mexeria e ali criou a relatividade geral, cara. Caralho, cara. Que louco, né? Tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. Quando ele olhava para o trem do mesmo banco que ele sentava em Berna, ele olhava para um trem e aí ele imaginava, porra, se esse trem está viajando de 70 km por hora e uma pessoa salta lá dentro, ela está a que velocidade? Ela saltou e ela cai no mesmo ponto. Ela está a zero ou ela está a 70? Porra, velocidade relativa. Depende para os olhos do observador, ela está a 70. Para os olhos do observador interno, ela está a zero. Para os olhos do observador fora da Terra, ela está a velocidade da Terra mais o 70. Se ela está para o outro lado, menos os 70. E assim, uma expansão do pensamento. Exato. Então, tu vê que o tal, o tal, né? Com todo o respeito do Deus, ele é tão inteligente que ele cria personagens. Eu até faço dissertações sobre alguns deles, como o Steven Jobs, depois posso te apresentar, sobre o Senna, sobre caras que foram pontuais, mas precisavam deixar a história, porque senão não seriam mais. Se o Senna existisse hoje, ele seria cancelado na internet. Eu falo isso. E nós precisávamos, os brasileiros, de um herói. E ele foi o herói escolhido por Deus, cara. Quando ele cumpriu a missão dele, ele é excluído do sistema. E assim, são vários, cara. Olha como o cara é genial. O que falta para a gente na vida? Ver a vida como a beleza, como o mistério. E a escolha é tua, cara. A vida vai ser a mesma. Exato. Tu tem duas opções. Ou tu escolhe ver ela como caos, como sofrimento, como a mente mandando, como a falta de, a falta de, o desejo, né? Ah, eu tenho falta de... Tu sempre vai estar em falta, amigo. Mas o que que tu tem em abundância? Cara, muda o foco, cara. Muda o foco. Muda onde tu entrega a tua luz. E qual que é o... Ah, então qual que é o jeito mais fácil? Porque eu também não quero estudar porra nenhuma disso. Eu só quero entender qual que é o caminho. Tenha um caminho, cara. Viva a imagem e semelhança do Criador. Fala Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!